Tem uma outra pergunta em relação aos juros longos, aos juros futuros do Brasil, diante dessa pressão, especialmente nos contratos de 2026, 2029. Como que você avalia a influência dos rendimentos longos dos treasuries e também do cenário fiscal doméstico? A curva de juros brasileira está reagindo adequadamente ao avanço dos rendimentos nos Estados Unidos? Ou, na sua opinião, o Banco Central deveria adotar outras medidas justamente para conseguir ajustar essa dinâmica? Bom dia. Pois é, o problema aqui justamente é que a questão fiscal está fazendo essa pressão na curva longa de juros. Quer dizer, a gente sempre tem tido muita discussão ao longo dos últimos anos qual que é o peso do cenário internacional nisso. A gente está vendo toda a discussão da alta de juros que a gente teve nos Estados Unidos desde o ano passado. Um período, de certa forma, nos últimos 15 anos que a gente viu os Fed Funds numa taxa extremamente elevada, depois de anos de zero, que a gente viu até alguns anos atrás. Então, havia essa percepção de que, olha, a taxa americana estava colocando um certo piso na nossa taxa. Agora, a taxa americana começando a cair poderia dar um alívio para a Selic que a gente começaria a vê-la cair. Esse era o discurso no começo do ano. A gente viu a Selic que podia ficar entre 9% e 10% esse ano. Ano que vem tinha gente mais ousada falando de 7%, 8%, que era bastante distante, de certa forma. O cenário mudou radicalmente. Não só, eu diria, de uma forma pequena pelo que aconteceu lá fora, mas essencialmente pela piora na dinâmica fiscal aqui dentro. Teve a mudança da meta e os números reais fiscais estão se mostrando muito piores e com dificuldade do governo para lidar com eles. Então, a gente está tendo hoje, recorrentemente, no Brasil, um déficit que vai ficar entre 0,7% e 0,8% do PIB. E esse ano, 25% e provavelmente 26% também. Então, quando você junta isso, tem uma dívida pública que vai subir 12 pontos percentuais de 2022 a 2026, que é uma alta significativa em situações normais. A gente não está passando por nenhuma crise, nenhuma recessão, nenhuma convulsão no cenário internacional grande o suficiente para justificar o aumento de dívida nesse patamar. Então, em condições normais, a gente está tendo esse aumento de dívida. Imagina se tiver uma situação complicada, por exemplo, vindo aí pela frente uma recessão americana, que ainda é uma possibilidade de acontecer e que traria aí rescaldos para a economia brasileira que a gente precisa entender ainda. Então, assim, esse cenário fiscal mal equacionado é a base dessa piora da curva de juros que a gente está vendo agora, a pressão na curva curta, mas especialmente na curva longa que a gente está vivenciando nesse momento. Então, assim, esse cenário fiscal mal equacionado é a base dessa piora da curva de juros que a gente está vivenciando na curva de juros que a gente está vivenciando na curva de juros.